E hoje eu tô aqui pra falar sobre outra leitura incrível de 2016. Oi gente, eu sou a Nini e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o maravilhoso e incrível O Colecionador de John Falls. Então esse livro conta a história de um homem, um homem comum, que tem uma vida bem pacata, ele trabalha em uma seção municipal, ele é como se fosse um funcionário público, e um certo dia ele ganha uma bolada numa loteria esportiva. E a partir daí a vida dele começa a mudar, mas nem tanto. Depois que ele ganha esse dinheiro, ele resolve colocar em prática uma ideia que já vinha o consumindo há um certo tempo, que é o quê? Sequestrar Miranda, uma jovem que ele conheceu ali no seu antigo emprego, ela morava próximo ali, então quando ela estava de férias do colégio interno, ele sempre ficava cuidando dela na janela, e aos poucos, ouvindo outras conversas, ele foi descobrindo quem era essa moça, essa menina, sua família. E desde então ele começa a nutrir uma certa curiosidade não muito saudável em relação à Miranda. Quando ele ganha na loteria, ele vê a oportunidade ideal em preparar tudo e sequestrar essa jovem. É muito difícil falar sobre um livro que a gente gosta demais, sem entregar todos os pontos mais interessantes do enredo. Então eu separei aqui alguns dos meus favoritos para tentar te convencer aí do outro lado a conhecer esse livro, porque vale muito a pena. Então o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é a perspicácia e a dualidade da personalidade desse personagem masculino. Desde o começo fica claro que ele tem dois momentos bem distintos e a gente nunca sabe quando um vai se sobressair ao outro. No decorrer da leitura a gente vai entendendo algumas reações que ele tem, mas é um mistério e é muito interessante descobrir como esse personagem, que tem aí duas facetas ou até mais, se desenvolve ao longo da narrativa. Outro ponto favorito, sem dúvida, é a reação da Miranda quando ela percebe a situação em que ela se encontra. E não, ela não é uma sequestrada passiva, então ela vai ter muitas reações no decorrer desse tempo de cativeiro. E são essas reações que vão ditar também as reações do sequestrador. Então a dinâmica do relacionamento dos dois é um dos meus pontos favoritos do livro, porque Miranda não aceita a situação em que está e o sequestrador não pensa em mudar as coisas, porque afinal de contas ele passou muito tempo planejando para depois de um tempinho liberar a Miranda e saber que com certeza ele vai para a cadeia. Se você já leu outras histórias de sequestro e cativeiro, esse é um pouquinho diferente, o que ficou bem marcado também na minha experiência de leitura com esse livro é que ele é um terror muito mais psicológico, então ele não tem cenas aterrorizantes no sentido de tortura física, por exemplo. A tortura desse livro é muito mais psicológica. Primeiro porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação desse personagem, desse protagonista, que por um bom tempo a gente não tem contato com o nome dele. E no livro a relação dele com a Miranda, ela acaba usando um apelido para se referir a ele, por isso que eu não estou contando o nome dele aqui no vídeo. Então o terror desse livro é muito mais psicológico, tanto pela dualidade da personalidade desse sequestrador, quanto pelas reações da Miranda, porque em determinados momentos do livro ela não aguenta mais o cativeiro. Ela até prefere que esse sequestrador tenha algum tipo de reação, porque ela não sabe que tipo de surpresa a espera. Então, não é um livro com cenas grotescas, mas é um livro com muito, muito terror psicológico. Aliás, é um drama psicológico. Para mim, se eu tivesse que definir para vocês qual é o gênero desse livro, é um drama psicológico. E outros dois pontos positivos que eu vou citar aqui no mesmo tópico, gente, é a dinâmica dos personagens, como eu venho comentando com vocês no vídeo até então. Uma das surpresas foi realmente perceber que a Miranda não ia ser uma sequestrada passiva, ou seja, ela não ia aceitar toda aquela situação sem se manifestar, ou sem manifestar a sua opinião, o que ela está pensando. E principalmente, deixar claro que não importa o que esse sequestrador faça, ela nunca vai ter a possibilidade de ver ele de outra maneira, porque afinal de contas ele a sequestrou. Então, esse é um dos embates mais interessantes do livro. E outra coisa que eu achei muito genial do autor, é que ele divide esse livro em duas partes principais. A primeira parte, então, a gente tem a visão do sequestrador em primeira pessoa, e na segunda parte a gente tem as memórias da Miranda, que ela escreveu numa espécie de um diário. Então, ela vai relatando alguns dias, alguns diálogos que ela tem com esse sequestrador, e a gente consegue fazer uma ligação de vários momentos da primeira parte do livro com a segunda parte. Então, a gente tem a visão dos dois personagens, e no final volto, então, para o sequestrador, quando o autor nos traz o desfecho de O Colecionador. Como pontos negativos dessa história, eu quero citar o desfecho, porque eu fiquei um pouco em dúvida se eu gostei ou não. O desfecho é uma das tantas possibilidades que a gente pensa ao longo da leitura, que pode acontecer, e isso não quer dizer que o livro é previsível. Isso quer dizer que quando a gente lê uma história sobre sequestro e cativeiro, conforme as coisas vão acontecendo, a gente começa a bolar uma das teorias. E o desfecho desse livro é uma dessas teorias que a gente pode bolar ao longo da leitura. Eu não gostei tanto assim desse desfecho, mas ele combina demais com a ideia toda do livro. Então, me deixou um pouco em dúvida. E o outro ponto negativo que eu quero comentar com vocês é que esse livro tem alguns momentos mais enfadões, um pouquinho mais arrastados. Eu li esse livro super rápido, em poucos dias, mas nesses momentinhos, assim, do cativeiro em que não tinha muita coisa acontecendo, ou que a relação da Miranda com o sequestrador estava estremecida, diríamos assim. Foram momentos um pouco mais difíceis de avançar na leitura, mas isso não impediu que eu avaliasse o livro com cinco estrelas e favoritasse lá no Scooby, mas eu acho também legal comentar com vocês que, apesar de ser um livro muito bom e que eu recomendo, teve esses dois elementos, tiveram esses dois elementos aí que eu não gostei tanto assim. E como um extra da história, gente, eu quero citar pra vocês que esse livro, além da parte do drama psicológico, ele traz muitas, muitas, muitas questões sociais, discussões sociais. Um dos principais embates, e por um bom tempo é o que o personagem usa como justificativa, é que ele e Miranda são de classes sociais diferentes, e que Miranda nunca olharia pra ele mesmo depois que ele ganhou essa fortuna. Então, ele vê no sequestro uma forma de tentar se mostrar pra ela e que ela preste atenção nele, só que ele não consegue se dar conta que, pô, é um sequestro. Então, a vítima vai ser muito difícil, né? Existem vítimas que realmente se relacionam de forma até amorosa com seus sequestradores, mas não é o caso aqui, tá? A Miranda é uma personagem muito, muito à frente, assim, do que eu esperava pra uma vítima de sequestro. Então, esses embates sociais permeiam toda a obra, também é um dos pontos altos, eu quis deixar pro final, porque é um extra que vale super a pena e é bem presente no enredo. Então, gente, pra finalizar o vídeo, eu separei duas citações que vão exemplificar um pouco desse último tópico extra que eu comentei com vocês, a primeira é a da página 9. Quando uma pessoa não tem dinheiro, pensa sempre que tudo seria muito melhor se o tivesse. Eu não queria que me considerassem mais do que o devido, mas notamos logo no hotel que, embora nos tratassem com todo respeito, nos desdenhavam na realidade, por termos todo aquele dinheiro e não sabermos o que fazer com ele. Continuaram tratando-me, atrás de mim, como que eu era, um funcionário. Essa é bem no comecinho do livro, depois que o narrador, né, o protagonista nos conta que ele ganhou essa bolada e ele vive com uma tia e com uma prima. Então, ele expressa aí que não adiantou ganhar esse dinheiro, que ele continua sendo visto como um funcionário simples, porque as pessoas ricas nunca os vão aceitar como ricos, porque eles não nasceram ricos, eles ficaram ricos depois. E a outra citação que eu separei é da página 35, que ele vai falar um pouquinho sobre a relação dele com a Miranda, ainda nesse quesito das questões sociais. Miranda estava sempre dizendo que odiava a diferença de classes, porém nunca me aceitou. Não é o que as pessoas dizem que as desmascaram, e sim a maneira como se comportam. Bom, gente, então é isso que eu gostaria de falar pra vocês sobre o colecionador, um dos maiores achados da minha estante. Livro incrível que eu paguei, o ano passado, 3 reais no Sebo do Arco da Velha, na Feira do Livro. Então, se eu tivesse que fazer uma lista dos top achados da minha estante, o colecionador seria um deles. Infelizmente, eu nunca vi uma edição mais recente do livro, mas com certeza vocês devem encontrar aí no estante virtual ou até em Cebos da tua cidade, recomendo muito. Espero que esse vídeo tenha servido nem que um pouquinho pra despertar o teu interesse e curiosidade em relação ao colecionador, porque é uma leitura que vale muito a pena. E eu imaginei que ele estivesse indicado no 1001 Livros para Ler antes de Morrer, mas não está. Então, um erro em mil livros. Esse livro tem que estar nas listas de leitura, porque é muito bom e vale super a pena. Comenta aqui embaixo se tu já leu o colecionador, se tu gostou, se tu não gostou, qual foi o teu ponto favorito da Stories. Tem outras recomendações de livro do mesmo estilo pra me fazer. É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti